Auuuuuuui Tudo bem com você? Se você não é inscrito, já se inscreve aqui porque eu sei que tem muita gente que assiste o meu vídeo e não é inscrito Por que você não é inscrito? Não vai com a minha cara? Se inscreve aqui embaixo no botão inscrever-se Ativa o sininho porque aí a cada respiro a cada peido que eu der você vai receber uma notificação aí na sua casa Falta de educação né, tipo a cada peido a cada respirar meu você vai receber uma notificação aí na sua casa E sim, eu estou nesse cenário aqui todo branco todo sem graça por enquanto, porque depois eu vou gravar um vídeo pra vocês reformando meu quarto reformando entre aspas né Hoje eu estou trazendo aqui pra vocês um question and answers um perguntas e respostas um perguntas e respostita eu não sei falar espanhol porque eu coloquei no instagram pra vocês colocarem lá na caixinha de perguntas pra mim qualquer tipo de pergunta e coloquei no tiktok também que bastante gente fez perguntas lá no tiktok aproveitando, se você não me segue no instagram segue que está aqui ó é este instagram e este tiktok ah gente, espero que vocês reparem na minha camiseta porque eu passei ela com todo carinho e todo amor mentira, foi com todo ódio e sem vontade nenhuma de passar porque a minha mãe falou que não era pra mim aparecer no canal com a camisa amassada ok, então vamos lá pra pergunta eu anotei todas as perguntas então tem algumas perguntas que eu não anotei esqueci de anotar estou falando muito rápido né, estou falando tão rápido que as vezes eu não estou conseguindo me acompanhar tem algumas perguntas que eu não consegui colocar a quem perguntou mas não fique triste eu coloquei todas as perguntas que vocês me fizeram nome William idade 20 anos fiz 20 anos semana passada altura eu tenho 1,84 sim, eu tenho 1,84 bem Hagrid você é um bruxo Harry eu sou o que? um Harry onde você mora? em Mauá, São Paulo religião seu evangelho namora? sim porém ela ainda não sabe como ser ator gente eu falei mais ou menos no vídeo lá de como ser dublador então se você ainda não assistiu o vídeo de como ser dublador vai lá aqui no vídeo de eu vou deixar o card ou aqui ou aqui aqui em cima é preciso morar em São Paulo pra ser ator? não é preciso morar em São Paulo pra ser ator porém infelizmente ainda a indústria cinematográfica televisiva e tudo mais ainda está no eixo Rio-São Paulo então se você morar em São Paulo ou no Rio é mais fácil de você arranjar emprego porque eu mesmo estou desempregado eu moro em São Paulo e estou desempregado mas é uma chance maior de você conseguir um emprego quer dizer, às vezes não como você fez dublagem como você fez dublagem? eu fiz dublagem né mas como vocês podem ver eu não fui ao fono eu vou deixar aqui em cima no card pra você ir lá ver como se tornaram um dublador você tem irmãos? sim eu tenho uma irmã a Beatriz o que você fez em Poliana? gente em Poliana eu não fui coadjuvante eu não fui principal porque muita gente me pergunta eu fiz figuração e umas participações você trabalha no SVT? não eu não trabalho no SVT eu faço algumas participações lá já fiz na Poliana e gravei aquele merchan lá com a Rebeca Bravanel você estuda? sim eu estudo administração na E-Tech daqui de Mauá o que você pretende fazer na faculdade? eu quero fazer rádio, tv ou publicidade e propaganda quando é seu aniversário? 22 de fevereiro passou, semana passada comida favorita gente comida favorita é um negócio difícil de falar porque eu amo comida em geral mais ginhoque carne cozida com batata macarrão, lasanha, pizza, brigadeiro onde você fez teatro? eu fiz no SESI Escola Nacional de Teatro Wizard e fiz workshops como fazer comerciais? agência gente procurem agências de modelo agências de atores que vocês serão indicados para comerciais já viajou para fora do país? não o único lugar que eu viajei foi na maionese filme favorito? Harry Potter De Volta para o Futuro já teve que beijar em cena? como foi? sim já tive que beijar em cena no teatro em 2016 e foi normal gente é tipo pra gente que ator é normal é uma cena qualquer era um personagem lá que tá beijando e foi a cena da Rapunzel o príncipe beijando a Rapunzel quem é a arroba atualmente? é a é isso oi mãe tô na Globo qual sua série favorita? o Edu Cereja perguntou Any with E você já apareceu em algum filme ou série? qual? e manda beijos te admiro muito e esse quem mandou foi a Mariana F.Abril beijo Mariana sim Mariana F.Abril eu já apareci em filme e em série filme eu já fiz figuração então já deve ter aparecido tipo passando ou alguma coisa do tipo quem assistiu o filme da Abby a série da Abby e me encontrar me manda print porque eu ainda não assisti porque eu não tenho Globoplay e séries sim eu já apareci em algumas séries crimes.com que tá lá no meu Instagram se você ainda não viu vai lá tem na Netflix ninguém tá olhando que é aquele que eu tô com cabelo ruivo que eu fui um Ângelos e desaparecidos que eu nunca vi essa série ainda nunca saiu qual foi o trabalho que mais te marcou? conta um pouquinho como começou a carreira de ator e modelo esse daqui foi a Sulamita beijão pra você Sulamita o trabalho que mais me marcou acho que todos me marcaram de alguma forma todos me ajudaram em alguma forma sei lá me encheram de emoção de amor de alguma forma mas um que ainda tá muito marcado comigo é o Jequiti que eu gravei com a Rebeca lá no SBT esse daí foi demais foi o que eu mais apareci então com certeza esse tem um lugar bem especial no meu coração e foi um convite da Rebeca então como eu comecei a carreira de ator? eu comecei no teatro da Wizarding depois fiz SESI e Escola Nacional de Teatro foi com 15 anos eu fazia só esse teatro não sabia como entrar na televisão já tinha entrado em alguma em uma agência que não deu muito certo só tipo tirou o dinheiro da minha mãe e do meu pai depois que eu comecei a ir atrás depois dos 18 anos e aí foi quando eu comecei a fazer os comerciais na televisão Gosta da nossa amizade? Maria Clara F Abreu sim! eu amo você Maria Clara F Abreu a Maria Clara gente é uma fanzaça que se tornou tipo uma amiga virtual e ela é demais um beijão pra você Maria Clara parou com o teatro? o Ailtinho Manuel perguntou não Ailtinho eu fiz teatro com ele em Santo André em 2016 e não eu não parei com o teatro é porque agora eu tô pegando mais a área de televisão de cinema mas eu não parei com o teatro se surgisse uma oportunidade pra trabalhar no teatro com certeza eu iria como se tornou professor de inglês? amo! esse daqui foi da majapa eu dou aulas pra quem quiser e pagar é claro particularmente atualmente eu tô dando aula pro meu pai qual foi a sensação de atuar numa série da Netflix? esse daqui foi da Ju Romano beijão pra vocês Ju Romano bom eu gostei bastante eu nunca tinha trabalhado tipo pra Netflix e esse daí foi elenco de apoio então a gente ia em algumas datas específicas a gente tinha que estar sempre lá porque a gente fazia parte do elenco de apoio da... do distrito foi bem bacana eu conheci bastante gente e fiz grandes amizades lá e ainda mais depois que eu apareci na... na Netflix então achei demais eu ter participado de alguma produção da Netflix né tipo ter o meu nome lá tipo mesmo que no elenco de apoio então achei bacana demais como é ter esse tanto de fãs no TikTok? gente eu tenho 6 mil e alguma coisa de fãs pra mim já é muito porque tipo eu achei que eu não ia chegar nos mil e eu cheguei tipo nos mil assim quando eu cheguei nos mil eu falei nossa eu não acredito que eu cheguei nos mil tô esperando também esses mil aqui no Youtube cadê esses 6 mil do TikTok se inscrevendo aqui no Youtube? se inscreve aqui no Youtube também então eu sou muito agradecido a vocês e tenho um amor assim quebrei meu... minha caixa turáxica agora é turáxica? ou é caixa pulmonar? não consegue né ? Próxima pergunta é da Iiiza oficial do TikTok e é por que você lindo kkkkkkkk coração Oh, você que linda, meu chuchu Depois dessa careta aqui bem na frente da câmera Com certeza vocês não vão me achar mais lindo Desde quando você tem canal? Eu tenho esse canal desde 2014, 2015, uma coisa assim Só que eu postava coisas aleatórias Tipo da minha família, vídeos da minha irmã, do meu pai Vídeos engraçados Só que eu fiquei com preguiça de criar outro Porque eu já tinha uns inscritos nesse e continuei nesse Então, é isso Eu tenho um canal que se chama Isa Ramirez Eu vou passar depois lá, Isa Ramirez Um beijão pra você Próxima pergunta é da ViviViana13 Por que tu é tão lindo? Para, por favor, para Você fica me iludindo, daqui a pouco eu vou acreditar que eu realmente sou lindo Vou sair esnobando todo mundo na rua Então para, por favor, mas obrigado Uma sugestão da Maria Underline Luiz... Luiza... Luiza... Eu não sei o que eu anotei aqui Que é, reage a Now United Eu vou fazer um vídeo reagindo a Now United Porque não só ela, mas outras pessoas pediram pra mim reagir a Now United E eu selecionei o dela aqui E... o que vocês acham? Acho que é uma boa, né? Reagir Now United Bem britânico Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, ativa o sininho, compartilha, comenta, deixa sugestões aqui embaixo Coraçãozinho Pede beijo, pede o que vocês quiserem Se você pedir o mundo, eu te dou, meu chuchu Obrigadão mais uma vez e até o próximo vídeo Beijão pra vocês, fiquem com Deus e tchau!